Uma pergunta, tu vai se apoiar quem no segundo turno para o presidente da república? Não tem nem dúvida, como é que eu vou deixar o PT voltar para o poder? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Deixei isso claro já durante o período eleitoral que nós não podemos deixar o PT voltar ao poder. Mas péssimo exemplo com o Lula, não devia nem ser candidato. Toda uma questão envolvendo a moralidade, você tem uma pessoa ficha suja que está aí concorrendo à presidência da república, mas devia estar cumprindo pena na cadeia. Que não está cumprindo pena por conta de um golpe do STF. O STF golpeou a população brasileira. Não me venho aqui dizer que o STF é quem defende a democracia, a instituição, o STF, ministros aí do STF, tem muitos que estão extrapolando completamente suas funções. Absurdo terem anulado as condenações do Lula. É daqui, e o meu tom é daqui para cima, não tem como. Então é o seguinte, eu tenho muitas divergências com vários posicionamentos do governo Bolsonaro. muito menos do que eu tive com o governo Lula do PT, sem dúvida, porque do PT não dá para concordar com praticamente nada do que faz. E mais recentemente, inclusive, essa PEC kamikaze, eu discordei dela, votei contra, porque entendia que em período eleitoral a Constituição era muito clara que não se podia aumentar benefícios, nem para furar teto e etc. E foi feito, votei contra, paguei um preço por isso. Vários apoiadores de Bolsonaro, inclusive, começaram a dizer que eu estava votando contra o governo, quando o governo votou junto com o PT, então tenho divergências, mas eu não posso deixar que essas divergências que eu tenho com o governo me obliteriamente, a ponto de não me dar conta de que a gente tem que vencer o Lula nas urnas agora, do melhor jeito possível.